No Maranhão, um empresário foi assassinado a facadas por um ex-funcionário em um bar. Diego Costa tem os detalhes, vamos ver. Meu nobre Siqueira Júnior, o crime foi registrado aqui em Balsas, no bairro CDI, na noite deste último domingo, por volta das 19h. A vítima, Celso Barros, o empresário de 63 anos, estava neste local, que funciona um bar. E também no mesmo local estava o acusado, suspeito de ter cometido esse crime, que é o Luiz Pereira. Eles começaram uma discussão verbal e logo, em seguida, teve uma luta corporal. Luiz sacou uma faca e desferiu dois golpes na altura das costas de Celso Barros. Celso, o empresário, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Após a execução do crime, Luiz fugiu, tomando rumo e ignorado. E nessa luta corporal, Luiz Neto desferiu dois golpes perfurantes com uma faca. Golpes que acertaram as costas do Celso, uma facada na parte superior e outra na parte inferior. E em razão dessas lesões, ele perdeu muito sangue e morreu antes mesmo do SAMU chegar. Após informações da população, as polícias, militar e civil, fizeram buscas pela cidade e localizaram Luiz, o suspeito de ter assassinado Celso, na saída da cidade, sentido a Riachão. Ele foi preso na BR-230, em uma bicicleta, estava pedalando no sentido Riachão. Quando a polícia militar logrou o êxito em capturá-lo e conduzi-lo para a delegacia, onde ele será autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. É isso aí, Siqueira Júnior. Todas as informações sobre esse homicídio. De Balsas, Maranhão. Com imagens de Janeto Oliveira, Diego Costa, para o Alerta Nacional. Obrigado, Diego Costa. Muito bem-vindo ao time. Bota a foto do rapaz. Essa é a vítima. Ele era o patrão, não é? Segura. Volta o patrão, por favor. Volta o patrão. Esse era o patrão, esse era o patrão, que deu emprego, que deu emprego a esse rapaz. Coloca agora a foto do rapaz. Coloca a foto, olha. Essa desgraça, pela cara, olha, pela cara, isso fuma uma maconha, isso come maconha. Ele come maconha. Ele, em vez de botar orégano na pizza, ele bota maconha. Isso é um maconheiro safado. Como é que eu... Rapaz, o cara deu emprego a ele. Ele matou o patrão. Isso é um cabra safado. Por mais problema que você tenha tido com o seu patrão. Matou o cara que deu emprego a ele, porque esse passar na minha porta, eu chamo a polícia. Se ele passar, eu estou precisando de emprego disso aqui, desapareça. Primeiro corta esse cabelo, vai tomar um banho, vai tomar um banho. 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 Primeira coisa é banho. Banho. Corta o seu cabelo de homem. Homem. Cabelo de homem. Isso é papagaia. Ele perguntava lá, você é cantor? Não. Você é balé? Você dança balé? É bailarino, alguma banda de forró? Dança com Beto Barbosa? Corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Uma máquina boa, molada na minha mão, eu resolvi. Não sei se você quiser. Não sei se você quiser. E aí... Eu acho que... Obrigado.